A CIDADE NO BRASIL Como é o seu nome? Meu nome é Walter. Walter? Sim. Há quanto tempo você está trabalhando como motorista de Kombi? Na ilha já tem uns 3 anos. 3 anos? 3 anos. E o que você pensa de... estou olhando agora da rodoviária, da estrada... Mas é uma coisa... É terrível. Todos os dias nós somos da direção de caixa-prego, é isso? Vem de sair de Berlim... Saindo de Mar Grande. Mar Grande... Fazendo caixa-prego... E quando não é de Mar Grande, sai também de bons espaços. Entendeu? Mais problemas que você tem... O que você tem... É esse trecho aqui? É esse trecho aqui. Praticamente quase o trecho todo, né? É. De Taíru até aqui é péssimo. É a mesma coisa. Que é isso que você tem mostrado. Está com problemas. Ah, é... não tem suspensão de frente. No fogo. Entendeu? Eu entendi É incrível, mano. De dois sentidos, de ir e volta é a mesma coisa. Exatamente. Você está perdendo muito tempo, Paulo. É, eu estou gastando muito combustível. É porque você tem um pouco muito de... É porque a gente tem que reduzir muito, né? E quando a gente reduzir muito a raixa, isso consome muito óleo. É uma vergonha, né? Uma ilha aí, assim, é uma vergonha. É aqui, eu... Isso já tem tempo aí, não tem ninguém que faça... Aqui é federal, né? É uma estrada federal, isso. Rapaz, eu não sei nem dizer se é federal ou estadual, mas eu acho que é mais que é moral. Ah, isso. É a responsabilidade da prefeitura, do estado, ou... Se é estadual, é a responsabilidade meu do estado. Mas aí o algo competente da área tem que ser o quê? A prefeitura, né? Que deve pedir... Que deve cobrar. É que tem que pedir, cobrar do governo, para poder... Então, ajeitar mais do estado. Olha ali, Nego, dessa sete quilômetros por hora... Você não conseguiu... Até lá você não conseguiu... É brincadeira. Tem que ir na metade, 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 a gente fala. Vamos, vamos lá. É duro. Também até mesmo o problema dos passageiros também, você sabe que quando os passageiros passam também. Ah, é. É sério. Ué, o bem-estar de passageiro é um péssimo, perdendo tempo. Normalmente os que moram por aqui não tem jeito, tem que sofrer mesmo. Aqui está pelo que é a pista? É, a pista. Olha aí. É, está mandando a pista. Estou pegando, olha. Um chívio. É. Agora pessoas que vêm como turistas, pessoas que vêm merenhar, aí geralmente reclamam, né? É. Acabam nem vindo para a ilha por causa desse motivo. Até com o barulho é difícil de falar, né? Até falar é difícil. O que você pensa de... Que solução você pode... Que podemos imaginar? O que podemos falar para as autoridades, não sei, da prefeitura, estadual ou federal, não sei. Aí tem que ir. O que está mais próximo daí tem que ir. Tem que ir, a prefeitura, até os prefeitos. Mas tem um secretário por isso, não? Tem um secretário. Secretário de quem? De obras? É o secretário de obras. Ah. O secretário de obras. E até a prefeitura comunicar a prefeitura e o povo mais. Tem que passar a melhor situação da cidade. E ninguém está falando com a prefeitura, ninguém sabe. Estou fazendo agora imagem para alertar. Porque isso eu vou colocar sobre a internet, meu filho. Desculpa, mas... Não, desculpa. Eu quero mostrar a dificuldade de você, Walter. Isso é a dificuldade de um profissional, de profissionais, como o seu amigo cobrador também. Cobrador. Que é uma coisa que é incrível. É incrível. É uma vergonha. Quem sabe, hein? Tem uma placa de 500 km por hora, ele não conseguia chegá-la. Moisat, ele diz assim, talvez até chame a atenção, né? É cansado, cansado de final de dia. Eu digo, o morador tem que passar por isso. Mas o vereanista, que vem pra cá, ele vem querer curtir o fim de semana. E vai estar desse jeito, ele até desiste de ficar lá. Vou colocar isso. Vou olhar. Onde eu vou te deixar. Muito obrigado, Walter. Próxima vez eu falo contigo, tá bom? Muito obrigado, amigos. Muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Amém.